Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim. Bem gente, desculpe minha ausência aí, tá? Não tô fazendo muitas visitas, dá pra notar um pouquinho minha cara de acabada, tá? Na correria aí esses dias, com minhas vendas, meu cachorro, filho, casa, etc, tá? Então, quando der, tá? Vou ver no final de semana agora, se der tempinho, eu vou visitar todo mundo que me deixou comentário Obrigado pelas mensagens aí, por causa da minha cachorra, ela tá bem, deu tudo certo, graças a Deus, tá? Tá um pouquinho inchado ainda, né? Que é recente a cirurgia, mas logo ela estará aí andando, tá? Nem vou filmar ela, que ela tá quietinha lá no cantinho, só tô indo limpada, pra ela não ficar eufórica Que ela não pode mexer muito, por causa dos pontos, né gente? Ela tem, eu acho que, tá com uns 30 pontos, mais ou menos Foi bem grande a cirurgia, tá? Na perna traseira dela, então estica, tal, né? Pra não mexer, pra não doer, né? Mas tá sendo medicada, tá? E é isso, gente, um grande beijo pra vocês, que meu filho tá lá no chuveiro, tomando banho Marido saiu fazer as últimas entregas do dia hoje, que não, não é a última, ainda tem mais uma aqui na mesa Vendendo muito bem, obrigado também aos meus clientes, que às vezes assistem aí também Meu canal, tá? Um beijo pra todos vocês, bom final de semana, tamo junto E tentar descansar um pouquinho, né? Que foi cabeça milhão aí essa semana Mas deu tudo certo, graças a Deus aí, finzinho de tarde E é isso, beijocas, obrigado a todo mundo aí que tá me ajudando, tá? E aí E aí E aí Obrigado.